Como combinar cores! Queria mostrar para vocês o segundo tom que é chamado a combinação americana Claro, por causa do perfil de cores que entra um azul mais vivo e um vermelho junto a essa paleta de cores Essa é a combinação americana, deem uma olhada! Olha o que entra na nossa combinação clássica, o oliva, o marrom, o preto, o branco, o cinza, mantém E agora entra um azul mais vivo no lugar do marinho e um vermelho, agora para a gente colocar Olha que legal! Esse é o perfil americano, tá? E aqui eu queria mostrar os looks para vocês desse perfil, olha lá! Terceiro bloco, vamos ver que cores que a gente tem agora é o monocromático, claro que é essa daqui Aqui tem um monocromático preto, claro que pode ser qualquer tom que a gente possa usar E vamos seguindo com os looks para vocês darem uma olhada, olha! Tá vendo? Claro que fica sempre bem Então quem não quer errar de jeito nenhum, o monocromático vai muito bem na combinação Então lembra a gente dos perfis de cores, o neutro, segundo é o perfil americano que entra um vermelho e um azul mais vivo Terceiro é o monocromático preto Qual é o último que eu quero dividir com vocês? Perfil é o que a gente chama de romântico O romântico, o romântico traz o bordô que é o vinho e o azul marinho combinando com esse bordô e a cor camelo Olha que lindos looks, a combinação, então vem o camelo que está nesse casaco e vem o marrom e junto, mas principalmente o vermelho e o camelo Olha que linda a combinação e a gente chama essa combinação de romântica Que vocês vão ver agora então nos looks, olha lá a combinação romântica Claro, o vinho tem essa coisa muito, muito legal, né?